Isabel Rodrigues e Lara Martinho visitaram hoje uma quinta biológica na Ilha Terceira. As candidatas do PS pelos Açores elogiaram a cooperação entre os governos da região e da República, o apoio a novos projetos empresariais. No Posto Santo, o Conselho de Angra, surgiu recentemente mais uma quinta biológica. Investimento local e estrangeiro, uma aposta forte na produção diferenciada pela via da inovação. As primeira e segunda candidatas do PS Açores à Assembleia da República visitaram este empreendimento. Lara Martinho relevou no final o clima de confiança e a cooperação entre a região e a República no apoio a novos projetos. Na região, no final de 2018, existiam 40 intenções de investimento estrangeiro, num valor superior a 130 milhões de euros que a região estava a acompanhar. E, portanto, julgo que esta empresa é, de facto, um bom exemplo do resultado das políticas que têm sido desenvolvidas pelo governo do Partido Socialista em cooperação com a região. A Queen Bee produz e exporta fruta e vegetais orgânicos desidratados. Numa aposta com resultado positivo em poucos anos, Lara Martinho sublinhou que os Açores são terreno fértil para este tipo de produções. Esta empresa está a apostar nos neques saudáveis, na quarta gama, com um produto, de facto, muito interessante e que não é comum encontrarmos nas nossas lojas e, portanto, é uma aposta muito interessante também para a diversificação da nossa oferta na região. Da última legislatura, Lara Martinho destaca ainda a cooperação entre o Governo da República e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que permitiu uma forte captação de investimento estrangeiro nos últimos dois anos. O valor, no primeiro trimestre de 2019, aumentou 3 mil milhões de euros a nível nacional.